Fala pessoal, tudo bem com vocês? Danilo aqui. Então pessoal, pode ser um tempo aí sem postar vídeo aí no canal, mas vou estar postando um vídeo aí pra vocês especial aí, um vídeo de Natal, tá? Estou passando o Natal aqui em Ilha Bela, né? A gente alugou uma casa aqui pra ficar com a família e eu consegui fazer uns vídeos muito bacana, então eu vou estar editando esses vídeos aí, vou estar postando pra vocês aí em breve e o vídeo vai ficar top, pessoal. Tem uns takes muito bacana, tem muito lugar bonito aqui onde a gente tá. Então acredito que vocês vão gostar bastante aí, beleza? Então não deixa de assistir, deixa um like aí pra ajudar. Esse vídeo, como tem muito conteúdo, acredito que ele vai ficar em duas partes, tá? Vou soltar uma parte primeiro, depois eu solto a parte dois. Mas vocês vão curtir, cara. O lugar é sensacional. Vou botar só uma palhinha aqui pra vocês já verem mais ou menos o que tá por vir aí, beleza? Então fica com o vídeo aí, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Isso é só o começo do que tá por vir aí. Vai ter o conteúdo aí, vai ser top. O vídeo ficou sensacional, vai ter uns takes muito bacana e vocês vão curtir bastante aí, beleza? Beleza? Então não deixa de assistir. Acompanha aí que vocês vão curtir pra caramba, beleza, gente? Fique com Deus e até mais. E assim, quando você acorda, olha a visão que você tem do quarto. Aqui é a nossa cama. Você abre a janela e dá de cara com essa visão aqui. Bonito, né? Realmente é muito bonito, cara. Aqui é o deck, ó. Aqui é ontem à noite, no escuro você não consegue enxergar nada. A piscina tá até bem suja. Acho que a mulher que cuida da casa hoje vai dar uma limpada nisso aqui. Aqui é a sala, né? Que eu tinha mostrado ontem também. A janela dá de frente. O mar, né? Tem uma área de descanso aqui. E o deck. Aí aqui embaixo tem uma estradinha que você consegue ir até no pier ali embaixo, ó. Tem um pierzinho ali de madeira. E você desce por aqui, ó. Dá acesso à casa aqui. Aí tem uma descida. E aí você consegue ir no pierzinho e ficar ali embaixo. Pescar, sentar. É um pierzinho coberto. Ali é a balsa, né? Que fica a noite inteira 24 horas. É isso aí. Ali em cima é o nosso quarto. Aí embaixo é outro quarto. Ali em cima tem mais um quarto, né? Aqui é a churrasqueira, forno de pizza. É isso aí. Olha, pessoal. Essa parte aqui é uma escada que ela sai aqui da casa, onde a gente está. E dá acesso lá embaixo aos decks que estão dentro do mar lá. Onde a gente pode pescar, onde a gente pode nadar. Então é só descer essa escada aqui. E lá no final vai ter o acesso ao deck. Quando estiver lá, eu volto a filmagem. Porque se eu for descer filmando aqui, vai ficar todo tremido a imagem. Então, pessoal. Chegando no final da escada aqui. É uma escadinha bem comprida. A gente desce. E aí chegou aqui embaixo e dá de cara. Isso aqui é um deck da casa vizinha. Da que a gente está. E a da nossa casa é esse deck aqui. Mais da hora. Tem cobertura. E tal. E essa daqui, ó. É a escada, cara. É um morro. Você tem que descer e subir isso aqui, cara. Toda vez que você quiser vir aqui embaixo. É um baita de um exercício. Mas vale muito a pena. Porque quando você chega aqui, você tem essa visão deslumbrante aqui, cara. É maravilhoso. Muito bonito. E aqui é o deckzinho, ó. Tem cobertura. Tem tela mosquiteira pra você colocar se você quiser. E aqui embaixo, você pode descer. Se você quiser, você pode pescar aqui de cima. Se você quiser, essa escada aqui é pra quem quer descer e nadar. E aqui embaixo tem umas pedras. Tem coral. Tem bastante peixe. Então, é um lugar muito top, pessoal. Muito bonito. É bem bacana, cara. Eu curti muito. Aqui do lado tem outro deck. Isso aqui, eu não sei se é uma casa ou uma pousada que tem aqui do lado. Mas se a gente quiser, a gente também pode ir lá e usar. Esse daqui até tá mais fácil ali pra você descer. Porque já tem uma escada própria ali. Esse daqui é uma escada que eles adaptam aqui pra gente poder descer, né. Mas, cara, olha isso. Magnífico, velho. Olha isso. Por do sol aqui. O sol se pondo. Meu, o lugar é muito bonito, cara. Olha isso. Uma ilhazinha particular aqui. Meu, não tem o que falar, né, cara. E a casa que a gente tá, fica lá em cima do morro aqui, ó. E aí a gente desce por aquela escadinha ali, que nem eu falei. E mostrei. Top, né? Fala a verdade. Muito bonito, cara. Agora a gente vai curtir um pouco aqui, né. Esperar um pouquinho. Quando o sol tivesse pondo, aí eu volto a filmar aí pra vocês verem aí também. Eu ia tá gravando pelo celular, pessoal. Mas preferi fazer a gravação aqui pelo drone. Porque vai ficar bem mais top, bem mais bonito, tá. Então, vamos lá. Fazer um voozinho aqui. Prende esse sol se pondo aqui. Essa imagem ficou muito top, muito bacana, cara. E aqui, pessoal, eu tava usando um filtro ND 16, tá. Porque, assim, o sol, ele já não tava mais tão forte. Mas a claridade, ainda assim, era bastante. Então, eu coloquei o filtro pra evitar que ele ficasse com a exposição muito alta, né. E ficasse aquele... Difícil de você enxergar a paisagem aqui. Então, bateu, ficou top, cara. Ficou muito bonito com o filtro. Então, dá pra ver que você vê nitidamente aí a montanha. Você vê o mar. Então, ficou bem bacana, né. Eu gostei do resultado. Ficou muito top. E, cara, esse lugar que a gente tá aqui é simplesmente incrível, meu. A gente tá próximo aqui à ilha da Praia da Feiticeira, né. Fica bem pertinho aqui do lado. E o lugar é simplesmente sensacional. Essa casa, ela é um achado, cara. É muito isolada, tipo, muito reservado, sabe. O local é muito silencioso, muito tranquilo. E, meu, é perfeito, literalmente. Aí, eu peguei e já resolvi fazer um voozinho ali, né. Tentar chegar na ilha do outro lado ali. E esse percurso aí, pessoal, ele deu 3.500 metros pra ir até a borda dessa ilhazinha aí da frente, tá. Onde tem essas casas aí. Então, deu 3.500 metros. São 3,3 quilômetros e 500 metros, né. Ao todo foram 7 km e de volta, tá. E tava ventando muito, muito mesmo. Então, eu até ia tentar ir um pouquinho mais, só que fiquei meio cabreiro de não conseguir voltar. Porque dá pra ver, pela imagem, que o drone, ele tá indo bem devagar. Eu tava com o stick totalmente pra frente. Mas a ventania tava muito forte. Ele tava indo a 9.8, no máximo 10 km por hora. Então, eu fiquei com medo de arriscar ir um pouco mais longe. E depois não consegui voltar com bateria suficiente pra chegar lá na casa, né. Esse navio, ele se chama Anitta Garibaldi. Isso aí, ele é um navio da Petrobras, né. Ele é um navio com 228 metros de comprimento e tem capacidade pra carregar 650 mil barris, tá. É um navio usado pra transporte de petróleo e derivados escuros. Cara, eu achei muito top. Eu nunca tinha visto um navio, assim, dessa magnitude, assim, de perto, né. Eu achei muito bacana a estrutura que ele tem. É muito interessante, cara. Eu achei muito top. Então, a gente fez o voozinho lá. Passamos lá, vimos o navio. E agora eu tô voltando pra costa aqui de novo. E, como eu falei, o vento tava muito forte. Tava ventando bastante. É que você não consegue ver pela imagem, né. Porque as árvores, aparentemente, estão intactas ali, né. Não tão mexendo. Mas a ventania tava bem forte, tá, pessoal, pro drone. Então, ele não voltou, nem foi, nem voltou a mais de 10 km por hora. E esse drone, ele voa bem mais do que isso aí. Mas, por conta do vento, a velocidade máxima que eu consegui atingir com ele foi essa daí. E aí, eu já tô voltando pra casa, né. A nossa casa tá na encosta ali. É uma casa branca. Depois daquela vermelha, tem essa branca grandona. Tem a vermelha, do lado esquerdo. E a nossa tá depois dela, no caso. Mais próximo dessa ilha aqui. A casa é sensacional. E é isso, pessoal. Esse vídeo, ele vai ficar por aqui. E vai ter a parte 2 e provavelmente a parte 3. Porque tem bastante conteúdo ainda, beleza? Espero vocês aí nas próximas partes dos vídeos. Valeu!